7h21 agora, um motorista foge depois de atropelar um pedestre em Paranavaí. Aí ó, ó o rolo que pode dar. Ô Fábio Guine, só que uma câmera de segurança gravou tudo e vai ajudar a identificar esse motorista. Bom dia, seja bem-vindo nessa quinta. Sim, Riva, foi tudo registrado por câmeras de segurança. Muito bom dia pra você, um bom dia pra todos. Esse motorista fugiu logo após atropelar o pedestre, só que na imagem da câmera de segurança dá pra ver o modelo do veículo, a cor, e todas essas informações já estão com a Polícia Civil de Paranavaí. O pedestre ficou ali ferido, ele teve ferimentos considerados moderados pela equipe de resgate, foi encaminhado para o hospital e permanece internado em Paranavaí. A Polícia Civil já tem algumas informações do motorista, tá? Do veículo, na verdade. Já sabe a cor, já sabe o modelo, e agora eles estão fazendo aí algumas filtragens em câmeras de segurança da região pra tentar chegar a esse motorista. Ele fugiu sem prestar socorro e por isso, a partir de agora, passa a ser então um foragido da Polícia de Paranavaí. Assim que ele for aí localizado, a gente traz as informações aqui também, inclusive a motivação, por que que ele fugiu? Será que tem alguma irregularidade no veículo? Será que ele tá com alguma irregularidade na condução? Tudo isso agora são respostas que a Polícia Civil quer buscar, viu, Riva? Parece um acidente bobo, né? Ah, é um toquezinho, caiu. Só que são esses acidentes que trazem, sim, grandes, mas grandes mesmo, lesões nas pessoas. Você vê, pega de lado esse cidadão que tá atravessando a rua ali e imediatamente ele já cai. Agora, por que fugiu? Esse é o X da questão. Você vê que tem uns motociclistas ao lado que tentam segurar esse homem, ó. Depois ali o motociclista vê, ele acaba até avisando e tudo mais, vem outros ali pra poder ver a situação, outras pessoas próximas e ele mesmo assim foge. Isso é uma deslealdade com outro ser humano, é de uma crueldade sem tamanho, pelo amor de Deus. 7h23 agora.